é isso aí pessoal aqui é doutor reclama e aí tô nervosinho estão tá nervosinho tá tá peidou reirinho olha para a tela não olha para a tela não olha para a tela põe o dedo na tela cara de cadela é isso aí pessoal galera hoje eu vou fazer assim ó vou contar para vocês o cliente largou para mim para arrumar o touche tal e aí conversando ele já disse para mim assim doutor aproveita e dá uma recetada nesse aparelho aí que eu vou vender não quero mais o aparelho quando ele ficou sabendo que o aparelho se tratava de uma cópia né no caso aí o j7 prime ouro né então ele está receta para mim tira minha conta google e tal que eu vou vender o aparelho e aí eu digo caraca né como é que eu vou fazer isso a primeira coisa que tu pensa é caramba como é que vai fazer isso porque tipo eu sei que esses ouro aí arrum é um android bem estranho bem então aí eu vou fazer um videozinho hoje tá depois de tentativas e erros é um videozinho tá para quem tem esse celular aí é como é que dá um um hard reset nele tá e para pessoa poder vender o aparelho ou sei lá né vai que entope aparelho ela quer dar um hard reset eu vou ensinar para vocês aí não sei como é que é essa língua aí seria mandarim não sei se é chinesa que eu acho que é chinesa tá então hoje vocês vão saber como doutor reclama dar um Hard Reset em Celulares Oro, com Android Com ROM Inicialmente original, acho que Chinesa, né? Em mandarim Vamos dar um Hard Reset nessas ROMs Em mandarim aí, vocês vão ver Vão me acompanhar aí, tá pessoal? E aí já vou mostrar Porque daí quando ele entra, ele entra Com a ROM Os comandos ali, eu acho que é em mandarim Depois ele entra aquela ROM em inglês Aí você passa pra português Ali tem opção ali, eu vou mostrar pra vocês Hoje no vídeo, espero que vocês gostem Tá? É isso aí Aqui é o Dr. Reclama Se gostou, se inscreve no canal Se não gostou, se inscreve aí pra ficar Reclamando, tá? E a propósito, o vídeo que eu fiz aquele Do Laranja Mecânica lá, os caras É, mas eles falam no canal do YouTube Que é réplica Não, beleza, eu não disse que eles não falam Inclusive eles especificam lá Mas no site não tá escrito que é réplica A não ser nas especificações Que só quem realmente entende Pra saber, né? Então no site não tá lá escrito réplica Nem cópia, tá? Então O que eu quis dizer foi do site Eu não quis dizer do canal Porque o canal Eu nem perdi muito meu tempo Olhando lá, tá? Mas De repente é uma empresa idônea Só quis dizer que Vende réplicas, né? E deveria ter alguma lei Que fizesse a empresa Especificar que é uma réplica Só isso, tá? Valeu, um abraço Bom pessoal, aqui é o Dr. Reclama Então hoje Vamos fazer esse videozinho aí Pra explicar pra galera Como é que se faz um Hard Reset Ou China Reset Nesses celulares da Oro Que tem a ROM original chinesa Ele é bem estranho De Tá? Mas vamos ver como é que se faz Espero que vocês gostem Tá pessoal? Olha só Você segura o botão do Power E o botão do menos Tá? Isso aqui é no celular da Oro Aí segura A hora que ligar Ó Ligou Dá um tempinho Solta Fica segurando o botão do menos ali Ó lá Tá? Bom Galera Como você vai saber Bom pessoal Aí você vai aqui ó É na segunda opção Ali ó Na terceira opção De baixo pra cima Tá? E dá Power Ó lá Tá vendo? Ó Formatou Esse é o Hard Reset Do celular chinês Tá? Ó Tava em português Já começou a entrar em inglês de novo Ele dá um Restore aqui Um Um Resetzinho No aparelho Tá? E O cliente me Me deu permissão De De fazer esse Esse Restore aí Tá? Então Tô fazendo esse Restore aí Pra mostrar pra vocês Porque esses aparelhos chineses Realmente só São umas bagaça Ó aí É O cara que não sabe É uma merda mesmo De De dar O cara que não sabe Se quebra pra dar Restore Nesses aparelhos aí Porque Não sabe Não tem como ler O que tá escrito ali Aí depois do cara Tentar várias vezes Que o cara descobre Como é que se faz Tá pessoal? Então Eu apanhei um pouquinho Pra dar Reset Aqui nesse aparelho Mas agora Eu sei Tô passando adiante Aí o conhecimento Tá? Como eu já fiz isso antes Já digo pra vocês Ele vem com a Com a ROM Né? Ela vem originalmente Ali em inglês Mas você vai na opção ali E Passa pra português Normalmente Volta Volta ao normal Como se não tivesse acontecido Tá? Mas ele Ele A ROM dele Tem aquelas letras Em chineses E depois quando ele entra Ele entra originalmente Em inglês Mas é tranquilo Pessoal Tranquilo Tá? Como Depois de Dar o Hard Reset É a primeira vez Ele tá um pouquinho Demorando Aí pessoal Entrou Tá? Vai aqui A Go It Here Tá? Vai lá Liberou Tranquilinho Tá? Vou dar um tempinho Aqui agora E já vou mostrar pra vocês Aproveitar de brinde Mostrar como é que vocês Passam Ele pra português Bom pessoal Continuando aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que passa ele Pra português Tá? Você vai em Settings ali Tá? Desce a rolagem Até a Languagem E inputs Tá? Aí você vai aqui Em languagem Ali em cima Clica ali E seleciona aqui Português Brasil Ó Já passou Já passou pra português Já Aí Ficou O celularzinho Da Oro aí É Ajeitei o toche E tal Funcionou O celular de cliente Pediu pra mim Resetar Ele tava muito lento E realmente Não tem como não Ficar lento Desse jeito Celular aí Com pouca memória E tal Mas já tá aí Resolvido o problema Tá pessoal? É isso aí Se gostou Dá um joinha No canal Se inscreva aí Se não gostou Se inscreve Pra ficar reclamando Aqui é o Dr. Reclama Um abraço pra vocês